Tiago Sampaio, atleta da Associação Desportiva de Lousada, que teve uma entrada à campeão nesta fase final. Claro, já tínhamos feito uma série de bons resultados na fase regular e queríamos entrar certamente com pé direito na fase final. Conseguimos, houve a vitória por 12-0. O objetivo agora é pensar no próximo jogo e ganhá-lo, com certeza. Pronto ao futebol da Benfica, uma equipa também fácil, fácil como quem diz a Ceiba, mas claro que merece todo o nosso respeito e vamos entrar da mesma forma que entrámos contra o Sport, de certa forma para vencer. A nível pessoal, foste um dos melhores marcadores da fase regular. Nesta fase final também começas com 3 golos, começas bem? Sim, mas o objetivo é sempre a equipa, não o individual, apesar de ser sempre gratificante ficar entre os melhores. Claro, mas o que interessa é ganhar sempre o jogo. Mais um golo, menos um golo, não importa, o resultado final é o mais importante. Continuação de boa prova. Obrigado e continuação de boa prova para vocês e a gestão da organização mais uma vez. Obrigado.